Oi, na língua pra anju estavanca, truque travango, trangola, e fala a língua o italiano, Fala português alemão, português alemão, e fala português alemão, Do lado do lado que tá, consiste com as mãos, na língua o trangual, truque travango, de tangola e de italiano, fala português alemão. Meu nome é Floriano do Santo, eu estou com 73 anos, de 20 anos eu entrei agora 73, nunca deixei de cantar o São João de diaroga, já me representaram em televisão, foi parte de brincadeira, em lugar de brincar eu sou o campeão. Oi mano, é condição, só fez precisão, larga fogo Maria, larga fogo Maria, larga fogo Maria, mano, é condição, só fez precisão, larga fogo Maria, isso tudo é o samba que a gente brinca assim, daí a gente desce, vai para a igreja, vai para o porto, lá para a orla, fazer essa festa toda, tudo, e vem terminar por aqui mesmo, lá no mesmo lugar que a gente comece. E o São João de diaroga, é uma cultura que não acaba nunca, não acaba nunca com fé em Deus. Fogo, mais fogo, fogo Juarez, ganha o fogo se acabar, vai dar fogo outra vez.